No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês todos os meus produtos favoritos de pele oleosa Vocês já devem ter visto aqui embaixo, é lógico, mas todas as vezes a gente precisa apresentar o tema Por quê? Porque eu gosto de apresentar o tema A minha pele é de mista à oleosa, eu sempre falo isso aqui pra vocês E recentemente eu gravei um vídeo de rotina de cuidados com a pele aqui no canal Eu vou deixar linkado aqui nos créditos Importante dizer que eu não sou médica, eu não sou dermatologista Então é super importante você ter uma dermatologista E descobrir quais são os produtos que são melhores pra sua pele Quais são os produtos que você pode usar Tudo isso interfere muito não só na saúde da sua pele Como também na maquiagem que você vai aplicar depois Então se vocês já gostaram da ideia desse vídeo Não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante Se inscreve aqui no canal pra sempre acompanhar as novidades e vamos começar Primeira coisa, primeiro produtinho de pele que assim, é certeza que sempre me salva Quando minha pele tá muito oleosa É esse aqui, o Efecler concentrado da La Roche-Posay Ele é um sabonete líquido pra pele oleosa, pra pele acneia Não significa que, nossa, eu vou passar ele, sua oleosidade vai acabar Mas ele ajuda a controlar muito a oleosidade Eu usava ele de manhã e à noite Agora, né, eu vou substituindo Quando eu sinto que minha pele tá muito oleosa Eu uso ele, quando eu sinto que minha pele tá um pouquinho mais seca Eu dou uma paradinha nele Mas esse sabonete aqui é o melhor que eu já testei pra pele oleosa Eu gosto bastante de pegar essas promoções que vem com 20% grátis aqui, sabe? Porque a gente sabe que esses produtos aqui, principalmente dessas marcas La Roche-Posay, Vichy, Avene, Avene, Avene São produtos que são mais caros, então é legal vocês ficarem de olho Tem essas promoçõezinhas aqui e você paga um pouquinho mais barato Segundo produto que sempre me salva, assim, principalmente na época do verão mesmo Eu uso ele muito Que é o Norma Derme 3 e 1 da Vichy É uma máscara e ele tem três funções e uma máscara só Ele tem a função de esfoliar, de limpeza, de hidratação, mais ou menos Então o que eu gosto de fazer? Eu aplico essa máscara no rosto todo, no rosto lavado, no rosto limpo Espero ela secar, pelo menos assim, de 5 a 10 minutinhos E eu venho com um pouquinho de água e vou massageando, fazendo o efeito da esfoliação Depois eu tiro tudo Eu amo essa máscara Sempre quando meu rosto tá muito, muito, muito oleoso Eu já sei, eu vou lá, pego isso, passo E assim, é melhora na hora Eu gosto de aplicar ela mais ou menos assim, uma vez por semana Ou de 15 em 15 Ela também não é muito baratinha, mas olha, ela rende muito Eu tenho ela aqui há uns dois anos E ela ainda tem produto, então Vou falar da outra máscara também que eu gosto bastante É essa aqui da Correis Ela é uma máscara de limpeza facial De argila branca Essa aqui só tem uma função de limpeza Mas ela também ajuda a tirar um pouquinho da oleosidade Ela é uma máscara branquinha assim Eu deixo ela secar no rosto E aí a minha pele fica super gostosa E ela é muito, 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 muito cheirosa Pele oleosa, pele mista, pele seca Não tem, desculpa Tem que ser hidratada E assim, eu sei que quem tem pele oleosa Tem um receio absurdo de hidratar a pele E um dos lançamentos que eu mais gostei desse último ano Foi o da Vichy Que foi dessa água aqui, termal Ela não é só uma água termal Ela tem a função de hidratação Então é muito maravilhosa É realmente uma água termal Só que num gelzinho Não fica nem um pouco gosmento E o rosto fica super hidratado Eu acho muito mais confortável Do que dar água termal normal Eu separei aqui também a água termal Pra falar pra vocês Porque eu acho que é um outro ponto super positivo Que me ajuda em todas as estações No inverno, eu sinto que ela me ajuda muito a regenerar a pele E no verão, eu também sinto que ela ajuda muito a regenerar a pele Principalmente com muito sol ou quando a minha pele tá incomodando de muita oleosidade Então acho que vale super a pena pra qualquer tipo de pele água termal Aí vou falar de dois produtinhos Esse aqui eu gosto de aplicar muito de noite Ele é o Triacno Expert E ele é um dos que mais funcionam pra minha pele É super tranquilo de aplicar e também só um pouquinho você consegue cobrir o rosto inteiro Eu fiquei pelo menos assim uns 5 meses só com a amostra grátis dele Então eu acho que esse aqui vai durar muito E aí, esse aqui eu passo de manhã Que é o Cleanance Expert Ele é muito, 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 muito bom Ajuda realmente a deixar o rosto mais sequinho, sabe? Ele deixa o rosto assim com uma textura veludada E que ajuda muito também a segurar a maquiagem Muito legal isso E vocês sempre me perguntam protetor solar pra pele oleosa E aqui está o meu protetor solar favorito Esse aqui é o da La Roche-Posay Ele é o Antelius Hercilium Esse aqui é de 30, mas existe também de 70 Então se você for bem branquinha, usa de 70 Principalmente assim agora que está chegando o verão na praia, no rosto Ele não é nem um pouco pegajoso, peguento Ele deixa a pele muito sequinha E eu passo ele todos os dias da minha vida Por isso que eu estou com essa aparência pálida aqui Mas o que eu tenho certeza é que quando eu chegar aos 30 Eu vou me agradecer, vou passar para o doutor solar todos os dias Eu já testei vários outros Já testei com cor Eu não me adapto basicamente a nenhum Pra mim tem que ser sem cor Dessa especificação aqui que é o Hercilium Eu aplico ele e aplico maquiagem por cima Enfim, tudo Aplico ele pra ir pra praia Sempre Amo muito E aí gente, eu ia falar aqui pra vocês também Produtos de maquiagem que eu uso pra pele oleosa Mas eu acho que vai ficar muito grande esse vídeo Então se vocês quiserem um vídeo falando de produtos Que eu mais gosto de pele oleosa De maquiagem Deixa aqui embaixo nos comentários Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Também se inscreve aqui no canal Pra vocês sempre acompanharem quando tem vídeo novo Me conta aqui embaixo nos comentários Qual é o seu produto de beleza pra pele oleosa Que você mais gosta E a gente se vê no próximo vídeo Até lá